Oi, olá, olá, gente, entregue em ônibus, faz correio Vou deixar meu telefone também na descrição do vídeo Para assessoria que nós estamos fazendo, eu e meu filho Aqui é o Clube das Piriguetes, que tem vestidinhos e tops Eu fiz um vídeo só mostrando os vestidinhos, porque são muitos modelos Para o vídeo não ficar longo E agora eu vou mostrar os tops Qualquer top, R$10 Açainha também é R$10? Tudo R$10 Olha, não deu tempo de repor Olha as cores neon que eles têm para o carnaval agora, que está bombando Qualquer peça, R$10 Sainhas Tudo vai vestir aqui até o R$42, tá, gente? Olha, não dá tempo de repor Obrigado. Beijos, até o próximo.